E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, é o seguinte, Surviving Mars, a nova DLC que saiu hoje no dia 15 de novembro de 2018. Space Race é o nome dessa DLC que saiu aí pra PS4, pra PC, enfim, pra todas as plataformas aí do jogo. E vamos curtir, vamos iniciar aqui e ver como é que tá essa DLC. E consequentemente começar uma seriezinha de Surviving Mars aqui no canal. Então, deixem o like, se inscrevam, você que tá chegando agora, comenta, compartilha e vamos que vamos. Bom, eu vou começar um novo jogo aqui já. E vamos ver tudo o que tem. Bom, tutoriais disponíveis, eu vou pular o tutorial. Porque eu já tenho alguma experiência, eu joguei Surviving Mars. Quando lançou, eu inclusive trouxe aqui no canal um único vídeo. Foi no momento que eu estava parado com o canal. Mas eu joguei bastante dele e agora eu acho que não vou ter grandes dificuldades, assim, eu espero, nessa nova DLC. Então vamos curtir ela aqui, porque o Brasil é novo pra patrocinador, hein. Vamos ver, vamos ver. Bom, pra gente começar um novo jogo, a preparação aqui da missão, em patrocinadores da missão, a gente consegue escolher o nosso patrocinador, né. Cada qual com as suas características e as suas dificuldades e o seu financiamento disponível. Bom, notem que aqui embaixo nós temos os dois iniciais, os dois novos adicionados aí nessa DLC. Que é o Brasil, com uma dificuldade normal, uma velocidade normal, dificuldade média. E também o Japão, que é uma dificuldade mais difícil. Eu joguei bastante tempo com a Europa e eu tive bastante sucesso com ela. Mas, claro que a gente vai começar com o Brasil, né. Pois bem, o Brasil, ele tem um financiamento disponível de 9 milhões inicial. E os candidatos iniciais, um número de 100. Ele nos dá aí 100 de pesquisas por sol, o que é relativamente baixo comparado aos demais. A Europa, por exemplo, nos dava 400. Enfim, isso a gente vai ter que conseguir trabalhar com isso, porque pesquisa é muito importante. É muito importante. É muito importante. Bom, preço dos metais raros, 35 milhões. Isso é um preço muito bom em relação aos outros. A gente vende eles por um preço maior do que os outros, né. Então, a gente pode ter sucesso com isso aí, se a gente tiver um pouco de sorte também. Bom, cápsula de fornecimento grande. É uma cápsula especial de fornecimento que carrega mais carga. É uma coisa nova no jogo. Não tinha essa cápsula de fornecimento antes, tá. Bom, refinaria de metais raros transforma resíduos de rochas em metais raros. Os colonos, eles concedem financiamento quando chegam à Marte. Passagens não custam recursos e são construídas instantaneamente. Colonos não sofrem penalidades ao usar passagens para trabalhar ou visitar tomos conectados. Beleza. Cinco cápsulas de fornecimento grandes, gratuitas. Beleza. Vamos começar aqui mesmo. Aí, ó. Bom, em perfil do comandante, o que a gente pode escolher? Bom, tem esse prefeito da cidade que também veio novo. Não veio nessa atualização, nessa DLC, mas veio na atualização. Saiu ontem, se eu não me engano. Eu vou começar com esse prefeito da cidade aqui. Prefeito, Brasil, política. Enfim. Tudo a ver, né. Vamos lá. Vamos começar com esse aqui. Bom, o logotipo da colônia vai ficar o Brasil mesmo. O mistério, eu vou deixar ele aleatório. E daí o jogo, eu posso encontrar esses mistérios sem precisar me preocupar de fato somente com um deles. Então, eu vou deixar aleatório mesmo. E as colônias rivais, essa é uma das novidades dessa DLC. Além desses dois novos patrocinadores, são essas colônias rivais. Em Marte, até então, nós éramos os únicos que estávamos tentando colonizar Marte. E agora, tem outras colônias, outros patrocinadores que também estão em Marte tentando colonizar. Então, vai ter uma rivalidade aí. E eu posso escolher aqui até três rivais. Eu vou deixar eles em aleatório. Não vou querer competir com nenhum em específico. Vamos deixar em aleatório aí e ver o que o jogo nos traz. Em regras do jogo, eu vou deixar como está. Aqui eu posso facilitar ou dificultar um pouco o jogo, se eu quiser. Aqui, por exemplo, essa é uma novidade. Campos tecnológicos são randomizados durante campanhas no mesmo mapa. Tá. Eu não vou modificar nada aqui. Eu poderia começar com suprimentos infinitos, por exemplo, ou pesquisa fácil. Enfim, deixa tudo como está e vamos que vamos. Bom, nosso primeiro foguete, né? O único que nós temos disponível nessa... Por termos optado pelo Brasil. Bom, vamos deixar o nome como Lance 1 mesmo. Eu tenho um financiamento de 8.760.000 disponível. Mas o que ele nos dá aqui, inicialmente, por padrão, que seria o mais interessante de fato, é a gente levar uma central de drones. Eu gosto de levar sempre uma. Um condensador de umidade, a refinaria de combustível e o gerador. Esses quatro aqui são essenciais pra mim, ao meu ver, minha opinião, pra gente começar bem o jogo. Então, eu vou levar eles. Drone. Ele vai levar seis drones. Tá bom. Inicialmente, eu poderia levar um pouco menos, mas eu acho que tá bom. E ao invés de eu levar esse transporte, eu vou levar o explorador agora. Porque eu consigo, daí, explorar as anomalias e tentar descobrir mais pontos de interesse, né? E vou, ao invés de levar 15 peças de maquinário, eu vou levar só 10 e vou levar cinco sondas orbitais. Pra, inicialmente, eu tentar encontrar um ponto legal aí que tenha mais recursos possíveis pra gente pousar o nosso foguete, né? Então, vamos que vamos. Próximo. Selecione um local para colônia. Bom, se a gente vê no mapa, existem alguns pontos aqui já pré-definidos. Cada quais com as suas características, né? E as suas ameaças e os seus recursos disponíveis. Tem um local aqui que é bastante interessante de começar. Se eu não me engano, é esse aqui. Esse Elisium Alpha, por exemplo, ele tem uma ameaça de redemoinho baixa, tempestade de areia também. Meteoros é mais ou menos. E ondas de frio também é baixo. Mas ele tem bastante metal, bastante concreto e bastante água. E ele tem um terreno relativamente plano. Então, é um local interessante pra gente pensar em construir, né? Ou iniciar as nossas buscas e as nossas explorações aí, Marte. Então, é aqui mesmo que a gente vai e vamos começar um novo jogo. Beleza, galera. Que os valentes pioneiros, os fundadores, se acomodem em Marte e provem que a sua colônia é sustentável. Mas até lá, temos que garantir que a colônia tenha recursos suficientes como água, oxigênio e energia. Então, esses são os primeiros, o primeiro objetivo nosso. Água, oxigênio e energia. Responsável pela missão Brasil, perfil do comandante e prefeito da cidade. Beleza. Bom, galera. Inicialmente, nós temos aqui o mapa aqui do local que a gente escolheu, né? Com as coordenadas de cada local que a gente pode utilizar pra aterrissar e pra construir de fato. E aqui embaixo, ele me dá um ponto pré-definido com alguns setores que a gente... Um setor que a gente tem os recursos aqui disponíveis, né? No caso, aqui tem bastante concreto e tem alguns metais. Mas eu preciso encontrar, por isso que eu trouxe mais órbitas, um local que seja mais plano e um local que tenha água, que tenha concreto, que tenha metal. Então, vamos ver se eu consigo achar isso aqui, senão a gente vai ter que sair e explorar de outra forma. Então, eu vou selecionar mais ou menos por aqui. Aqui embaixo... Ah, não. Aqui em cima eu acho que tá bom. Ó, aqui tem metal e tem concreto. Aqui tem metal raro que eu não vou conseguir agora. Beleza, ó. Aqui tem água. Legal. Eu vou abrir mais dois aqui pra cima. Ó, caiu um meteoro lá em cima. Beleza, show de bola. Eu encontrei um lugar bom e esse aqui, ó, por exemplo. Aqui, eu teria uma área de possível construção de 99%, bastante água, bastante concreto e metal. Daria pra expandir pra cá. Então, é por aqui que eu vou aterrissar. Antes disso, eu já posso colocar algumas sondas. Daí, escaneando alguns possíveis locais de interesse aqui. Eu posso colocar até 9 e isso o tempo vai... Ela vai escaneando e vai me dando os resultados do que ela encontrou aqui nessas zonas, né? Então, beleza. Aqui vai ser um lugar bom, que aqui eu consigo pegar este depósito de concreto. Esse aqui, aqui tem água, metal raro tem aqui embaixo. Aqui em cima tem metal no subsolo, que é bem mais pra frente. Então, tem um local interessante aqui que eu vou poder construir. Aqui pra trás não vai ter muita saída. Tá. Eu vou deixar o tempo mais devagar, por enquanto, pra gente começar a construir, né? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o foguete. Definir um local pra ele. O foguete, ele vai abranger uma área aí que os drones que vêm com o foguete, eles vão conseguir trabalhar dentro dessa zona. Então, é interessante que o foguete agora, inicialmente, fique no local onde os drones consigam pegar os recursos por perto, principalmente os metais. O que eu vou fazer... Eu devia deixar ele bem aqui, mas eu não quero pegar os dois. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Ele vai abranger, por exemplo, aqui, ali, os metais aqui embaixo. Aqui em cima, eu vou deixar ele, ó. Aqui. Eu quero pegar aqueles metais ali embaixo e quero pegar aquele concreto lá em cima. E aquele metal pegou, pegou, é aqui mesmo. Eu vou deixar ele por aqui, é provisório. Depois a gente consegue criar uma plataforma especial pra ele. E deixar ele mais distante um pouco quando a gente tiver as centrais de drone já espalhadas aí pelo mapa. Vamos começar a fazer agora o mapeamento e as coisas que a gente precisa, de fato, fazer inicialmente. Bom, vocês perceberam que a gente trouxe alguns materiais junto com o foguete, né? Aí, ó. Nosso explorador. E aqui nós temos os nossos seis dronezinhos que a gente trouxe. Ah, belo foguete, rapaz. Show de bola. Brasil e Marte, hein? Vamos colonizar. O Brasil vai colonizar Marte. Os primeiros colonizadores de Marte. Show de bola. Beleza. Se a gente clicar aqui, ó. Ele tem lá dentro 10 polímeros, 10 eletrônicos, 10 peças de maquinário, que foi aquilo que a gente trouxe. Os drones, se eles não tem o que fazer, eles vão ficar parados. Então, eles tem pra fazer, tirar o que tem aqui de dentro do foguete. E eles tem os metais pra colher, pra farmar, né? Então, a primeira coisa que eu preciso criar, pra que tudo isso comece a funcionar, é um armazém geral. Vou deixar mais ou menos aqui perto mesmo. E aí, notem que os drones já vão começar os trabalhos aí, as movimentações. Vão tirar as coisas daqui, vão trazer pra cá, e assim vai. Eu vou ainda criar mais um. Por enquanto, são os... Ele ocupa cada armazém desse, ele tem capacidade pra 30 itens de cada. Então, depois, mais pra frente, a gente pode criar os depósitos, que são mais específicos para cada tipo de material. Mas isso mais pra frente. Agora, é só o começo. Vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Bom, com isso feito, eu posso começar a pensar em extrair concreto. Da seguinte forma. Eu venho no meu menuzinho, e eu tenho aqui um extrator de concreto. Eu preciso de quatro metais e duas peças de maquinário. Metais, eles vão começar a extrair daqui a pouco daqui. Então, já vou deixar isso aqui preparado. Aqui. Ou, mais perto aqui, né. É do metal ali. Tá, é. Vamos colocar aqui mesmo. Eu consigo tirar daqui. 1491. Concreto. Vou deixar ele virado pra lá. Pra lá. Pra cá. E aí, eu faço o aterro depois mais pra cima. Beleza. Bom, o esboço dele, o escopo dele tá ali feito. Então, a gente precisa... Daqui a pouco, os drones vão começar a trazer o material lá e começar a criar isso aqui. Esse depósito de concreto. Bom, vamos começar a pensar em energia. Isso aqui vai ser interessante pra gente... Depois, os metais raros no subsolo, né. Isso a gente vai conseguir vender, exportar lá pro Brasil. E vamos ganhar uns trocos legais aí. Bom, bom, bom. Vamos seguir a nossa... Bom, eu só queria mostrar antes aqui pra vocês que ali no L1, a gente tem algumas notificações rápidas aqui. Alguns possíveis problemas e recursos. Por exemplo, novos recursos descobertos. Aqui, ó. O que veio nessa atualização, galera. Nessa Space Race aí, nessa DLC. Os novos patrocinadores, como a gente viu lá no Brasil e no Japão. As construções de patrocinadores. Tem alguma coisa nova com isso. Os veículos de patrocinadores. Uma cápsula, um rover ou um foguete. Então, tem a cápsula agora. As colônias rivais que a gente pode comercializar, cooperar e disputar com elas. Que são controladas aí por inteligência artificial. E novas decorações e skins de domos. Então, é isso que veio nessa atualização. Legal. Bom, aqui nós estamos na nossa área de pesquisa, que é a principal área do jogo, ao meu ver. Que é o ponto mais importante que a gente tem que focar pra gente conseguir ter sucesso em Surviving Mars. É a minha opinião. Vamos começar aqui. Nós podemos, inicialmente, escolher cinco dessas opções que vão pra aquelas vagas ali. Em aberto, né? Bom, vamos lá. Biotecnologia. Fungos de baixa gravidade. Isso aqui nos libera uma nova construção, que é a fazenda de fungos. Isso a gente vai poder construir mais pra frente. E eu preciso, por exemplo, pra prender ela, de mil pontos. Então, eu vou clicar aqui, ó. E ela tá fazendo. São mil pontos que eu preciso. Mil pontos de sóis, né? Eu tenho cem por dia. Ou seja, eu preciso de dez dias pra completar essa pesquisa. Então, é demorado, por isso que a gente tem que investir nisso. Porque as coisas vão liberando aqui. E a gente precisa evoluir. E, se possível, ainda focar em algum desses pontos aqui, né? Não em todos de uma vez. Mas na biotecnologia, eu gosto. No começo, sim, a gente precisa liberar os principais, né? Ó, espaço de carga do foguete aumentado em 10 mil quilos. Agora, não preciso. Os drones e os rovers se movimentam 20% mais rápido. É bom. As torres de sensor, elas não requerem mais energia nem manutenção. É bom. E aumenta de pesquisas oferecidas por patrocínio em 100. Essa é excelente. E essa aqui vai ter que ser a nossa primeira. A principal que vai ter que rodar. Então, vamos deixar essas aqui. Ficou uma vaga em aberto. Coloca essa aqui também, por enquanto. Então, vamos seguir. Bom, limpamos o nosso quadro ali de notificações. Agora, eu consigo criar inicialmente o nosso gerador Stirling que a gente trouxe. Eu vou criar ele mais ou menos por aqui. Vou criar ele mais ou menos por aqui. Eu acho que o foguete abrange aqui, mais ou menos, né? Sim. Então, beleza. Vou colocar ele aqui. E daqui a gente já liga um cabo que venha daqui. Vamos fazer algo meio padronizado daqui até aqui. Beleza. Isso já vai começar a gerar energia daqui para cá. Isso aqui vai começar a funcionar. E eles vão começar a coletar concreto para nós para cá. Essa é a ideia inicial, né? A gente tem que levar os recursos principais se a gente quer ter colônia em Marte, né? Se a gente quer ter gente morando, a gente precisa fornecer energia, água, oxigênio e tudo. Para que tudo funcione, para que tudo se desenvolva. Vamos lá. O que mais eu posso criar já é um acumulador de energia, que é para reservar essa energia gerada. Vou criar ele aqui mesmo, próximo. E ainda, eu poderia já criar uma turbina dessa, que eu sei que eu vou precisar logo, mas eu faço depois. Essa era a turbina extensa, ela é nova. Eu não sei o que ela faz ainda. Ela gera energia, produção aumenta durante tempestades de poeira e em grandes altitudes. Tá, beleza. Produção base de 10. Bom, energia gerada, eu vou pensar em uma central de drones. Que é um local que eu ganho aqui mais 4 drones com ela. E esses drones, eles trabalham nessa área que a central está instalada, né? Então, eu vou deixar mais ou menos aqui mesmo. Ela vai abranger uma área bem grande. Beleza. E aqui a gente faz a mesma coisa. Eu trago aqui um ponto de energia. Vou fazer daqui, ó. Boa. E também a gente já consegue colocar uma estação de recarga. Os drones, daí eles vêm aqui e eles mesmos se recarregam, né? Se a gente colocar os itens aqui na... Aqui no... Aqui do lado da... Dos cabos, ele automaticamente já... Já produz energia. Então, é interessante isso também. Bom, os cabos já estão prontos aqui. A central está pronta. Ela não está funcionando porque ela deve ser conectada a um consumidor de energia. Que no caso é esse que não está pronto ainda. Show de bola. Bom, com essa energia já mais ou menos em funcionamento, eu posso criar ainda mais uma aeroturbina dessa aqui. E eu vou fazer porque eu vou precisar de energia em breve. Eu vou criar ela aqui. Aqui já consegue ter energia. Aqui perto. Beleza. O foguete já está livre, né? O foguete só não pode voltar para a terra agora porque ele precisa de combustível. E a gente não tem combustível. Para a gente ter combustível, a gente precisa primeiro criar aqui um... Cadê? Aqui. Aqui. Uma refinaria de combustível. Que ela produz combustível a partir da água. Então, primeiro a gente tem que deixar as coisas da água funcionando, né? Beleza. Aqui já está produzindo, galera. Ele está ativo. Em três turnos funcionando. Ele funciona por conta própria. A gente pode mais para frente, dependendo da construção que a gente estiver utilizando, colocar os cidadãos em turnos. E isso pode ser bom ou ruim para o cidadão e para a nossa colônia. Então, temos que gerar isso, gerenciar isso também. E ele está funcionando. Ele está gerando 28 concretos por sol. E armazenado 1.2 de 20 resíduos de rocha. Os resíduos de rocha. Eu preciso criar já um aterro industrial. Vou deixar ele mais aqui para cima. Aqui ele vai gerando umas rochas e daí os drones não conseguem mais passar. Então, tem que jogar esse lixo para cá. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com esse lixo, né? Beleza. Isso aqui está funcionando. Aqui o que falta? Falta concreto. E aqui também falta concreto. Então, já está tudo rodando aqui. Está tudo belezinha. Muito bom, muito bom. Temos alguns recursos. Temos recursos para pegar. Está legal. O negócio do drone. Que é esse aqui, ó. Ele tem 4 drones dentro dele que estão sendo operados por ele. Um total de 20. O foguete. Ele tem 6 drones operando. Foi aqueles que a gente trouxe. A gente pode transferir todos esses 6 para cá se a gente quiser. Mas aí eles não conseguem acessar aqui. Então, deixa assim por enquanto. Depois a gente expande para cá. E a gente consegue ter acesso a todas as nossas áreas. Então... Água. 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 Água, galera. Água. Vai ficar para o próximo capítulo. Para o 2. A gente, como eu disse. Vou fazer uma série mais detalhada. Para vocês entenderem. Quem tem dificuldade. O jogo é de gerenciamento. Mas é um jogo muito bom e muito viciante. Então... Eu vou já deixar salvo aqui. Vamos salvar o jogo aqui. E o capítulo 2. A gente começa já com água. E vamos seguindo. Vamos ver como é que está a questão dos metais. E tentar trazer mais algum material lá do Brasil. Então... Aquele grande abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aí. Compartilhem. Comentem. Se está chegando agora no canal. Se inscreve. E vamos que vamos. Surviving Mars. DLC Space Race. Para PS4. Um grande abraço, galera. Valeu. Eu fui. Um grande abraço, galera.